A economia brasileira avançou no segundo trimestre do ano. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, cresceu acima das expectativas do mercado. E o risco de recessão por causa do PIB negativo no primeiro trimestre do ano ficou para trás. Aos poucos, a economia dá sinais de recuperação. Nos meses de abril, maio e junho, o PIB avançou 0,4%. Fiquei feliz em ver as mídias sociais divulgarem uma notícia dessa. E a economia também ajuda nessa questão, porque se o desemprego cai, a violência também diminui em nosso país. Não só aqui dentro, mas como lá fora, nós começamos a recuperar a confiança, perdida sim nos últimos anos, lamentavelmente. E nós temos o dever de dar uma satisfação à população. A soma de todas as riquezas produzidas no país totalizou R$ 1,7 trilhão e R$ 1,7 trilhão. O crescimento é pequeno, mas livrou o país da chamada recessão técnica, que é quando o PIB cai por trimestres seguidos. Na comparação com o mesmo período de 2018, o crescimento foi de 1%, igualando ao patamar de 2012, mas longe do pico registrado há cinco anos. A gente está melhorando em relação à estágia que a gente apareceu no passado, mas a gente ainda não chegou e nem está perto do pico, porque a gente ainda está em torno de 5% abaixo. Então pode ainda melhorar mais, mas está sendo devagar. A alta foi impulsionada principalmente pela indústria, que inclui a construção civil. O setor avançou 1,9% em relação aos três primeiros meses do ano. Foi o primeiro resultado positivo depois de 20 trimestres seguidos de queda. A retomada das obras também puxou os investimentos, já que os financiamentos imobiliários representam 50% do setor. Os serviços e o consumo das famílias também cresceram. Já a agropecuária teve queda, motivada pelas secas e altas temperaturas, que prejudicaram a colheita da soja. Apesar dos resultados, a economia brasileira caminha a passos lentos. Até agora, o país só recuperou 3,7% das perdas registradas entre 2015 e 2016. Ainda não é possível prever os rumos da economia. Mas os especialistas sabem quais seriam as condições ideais para a retomada do crescimento. Seria um cenário em que os fundamentos econômicos estivessem estáveis e em níveis confortáveis. Eu estou falando, por exemplo, de inflação. Estou dizendo que não só esses fundamentos econômicos têm que estar em níveis confortáveis e relativamente estáveis, mas o ambiente político tem que ajudar.